No Jogo da Banguela E no Jogo da Banguela eu quero ver Tem um negro que não saiu de casa Tem um outro que não larga o berimbão E tem um outro que na roda não ajuda E no Jogo da Banguela eu quero ver Na Banguela eu quero ver se tem balanço Na Banguela eu quero ver se tem vendê No Jogo da Banguela eu quero ver No Jogo da Banguela eu quero ver Vai quem treina sabe sobressair Oh, no Jogo da Banguela eu quero ver No Jogo da Banguela eu quero ver No Jogo da Banguela eu quero ver O foqueiro tá falando até demais Mas eu tô vendo que do berimbão não sai Fala que é bomba mas na roda nunca joga Oh, no Jogo da Banguela eu quero ver No Jogo da Banguela eu quero ver No Jogo da Banguela eu quero ver Ai na vangueira eu quero ver se tem balanço, na vangueira eu quero ver se tem nenê No jogo da vangueira eu quero ver Quem treina sabe sobressair, ai no jogo da vangueira eu quero ver Tem um negro que não saiu de casa, tem um outro que não larga o perival Ai tem um outro que na roda não ajuda Ai no jogo da vangueira eu quero ver No jogo da vangueira eu quero ver O foqueiro tá falando até demais, mas eu tô vendo que do beiro e mal não sai Fala que é bala mas na roda nunca joga Ai no jogo da vangueira eu quero ver No jogo da vangueira eu quero ver No jogo da vangueira eu quero ver Ai no jogo da vangueira eu quero ver Seu Gaguinho No jogo da vangueira eu quero ver 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 Ei na vangueira eu quero ver Se tem balanço Na vangueira eu quero ver Se tem dendê Dona lua No jogo da vangueira eu quero ver No jogo da vangueira eu quero ver Ei no jogo da vangueira eu quero ver Se tem balanço Se tem balanço No jogo da vangueira eu quero ver 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 No jogo da vangueira eu quero ver